O Cinema Paraibano e Gênero é um dos livros que compõem a coletânea Cinema Paraibano e suas interfaces, que é um produto de pesquisa, fruto de uma pesquisa do meu grupo de pesquisa em educação e cinema, o Pé de Cine, e do projeto Cinestésico Cinema e Educação, no qual a gente elabora roteiros, produz filmes, divulga, faz cineclubismo, mas também a gente faz reflexões críticas, análises de filmes e produções bibliográficas como esta. Nesse filme aqui nós temos 11 filmes analisados do universo da produção paraibana, e em cada artigo nós temos fotografias dos filmes e dos seus realizadores, bem como também ao final de cada capítulo desse, cada artigo, nós trazemos a filmografia do cineasta analisado, bem como a ficha técnica de cada filme que ele produziu, e dos prêmios que o Ventura teve recebido e honrarias. Então a gente reúne aqui toda uma pesquisa que fica fragmentada em geral, e a gente então coleta esses dados em revistas, em jornais, com os próprios cineastas, e aí sistematiza, registra aquilo de uma forma que aqui você tem toda a história daquele filme, a ficha técnica, por exemplo, e até onde você pode consultar o filme, temos links que a gente também coloca aqui, além daquele que a gente traz como uma memória da carreira do filme. Então eles estão analisados, há sugestões também para se trabalhar com cada filme desse nas escolas, da educação básica, seguindo a lei que normatiza que o cinema brasileiro tem que estar nas escolas da educação básica pelo menos duas horas por mês, enfim. Então a gente tem aqui um material que é fruto de uma pesquisa longa, esse é apenas o primeiro volume, há mais três, cinema paraibano em sociedade, cinema paraibano imaginário, cinema paraibano cotidiano, que ainda estão para ser lançados, já estão prontos e esperando o lançamento. É isso, e espero que vocês gostem dessa produção, que tem todo um carinho aqui, e todo um universo de investimento, de tempo, de pesquisa, que eu e a professora Jandaine Aires, eu da UFPB, professora Virgínia de Universidade, e a Jandaine Aires da UFRN, de Natal, fizemos a organização. É isso.